Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo Galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês E galera, eu andei pensando aqui com a Josson que é um amigo meu que mora aqui comigo E sim, eu não vou deixá-la dentro de casa, tipo literalmente Eu vou amarrar ela aqui fora E vou deixar uma câmera que eu tenho aqui em casa Gravando ela, tipo, a noite inteira, beleza? Eu vou amarrar ela aqui, o Josson deu um toque aqui como que, tipo, amarrar ela Aí fica mais suave de deixar ela presa E aí ela vai ficar pendurada também, então, tipo, vai ficar mais top Isso aí Enfim, deixa o dedo no like, beleza galera? Isso daí vai ajudar muito o canal pra você É, divulga pra geral Se você for novo no canal, se inscreve aí que vai ter vídeo todo dia Eu tenho vídeo todo dia, na verdade E bora lá Foi essa ideia que a gente teve aqui A gente andou pensando rapidão No que a gente deveria fazer com essa boneca Assim né, Josson? Isso Beleza Aí só faz a corda por trás dos braços Aham E amarra ela aí na coisa E amarra já Mas não deixa no rumo da parte também não, né? Não, não vou, deixa aqui, ó Deixa aqui no cara Levantar pra mijar de madrugada é perigoso e caga Morras Você é doido? Já me caguei quando eu vi ela aí na escada sozinho Imagina se eu estivesse sozinho, filho Ia estar me esborrando todo Enfim, mano Embaçado, galera Embaçado demais Depois eu vou mandar um WhatsApp pro Ítalo também Pra explicar o que aconteceu de novo, né? De novo, mais uma vez Vou deixar ela amarrada aqui, mano Mano, essa boneca não pode escapar daqui Pra ver, né? Se ela escapar aí já é uma noite Já tá de calma Ó, é o seguinte, galera Tá firme, ó Não vou forçar muito Porque senão a barola vai estourar, ó E ela vai ficar aqui Eu vou tentar deixar a câmera posicionada em algum lugar, sei lá Pra conseguir gravar Acho que tem um lugar melhor Tem que ver se ela não vai cair Acho que é aqui, ó Porque aí qualquer coisa eu posiciono a câmera aqui E aí fica suave Fica de boa Enfim Vou deixar ela aqui Eu nem sei porque eu tô amando essa boneca Enfim, galera A gente vai dormir Já tá tarde, óbvio Daqui a pouco eu tenho que levantar também Dormir não? Cuxil não É, cochilar, né? Tá, tipo, muito tarde E... Eu vou deixar a câmera gravando aqui, galera Eu vou dormir E tal E... Vamos ver o que acontece, mano Se realmente acontece alguma coisa Porque, tipo, sempre acontece alguma coisa Aí fica difícil, né, mano Dormir assim, mano Porque, tipo, você sabe que tem uma boneca Que é a pressão do nada E, tipo, você não... Eu não vou conseguir dormir, mano Sinceramente, eu não sei você É... Mesmo eu ter uma soma pesada Mas, enfim, mano É... Eu conto com o apoio de vocês aí Se inscreve muito no canal Deixa muito like Compartilha pra geral Comenta aí Se isso foi uma melhor Uma boa ideia de se fazer Ou não Beleza? E... É isso, mano Eu vou posicionar a câmera aí certinho E daqui a pouco eu volto com vocês Galera, é o seguinte, mano Desculpa por assustar vocês Aparecendo assim do nada Mas, enfim É... Eu deixei a câmera Eu vou deixar a câmera aqui Eu deixei um carregador portátil Pra, tipo, deixar um... Tipo, a noite inteira Até eu acordar, basicamente E... Ou, tipo, você escuta alguma coisa Sei lá Enfim E... Tipo... Mano Tá ventando Tipo, isso aqui é o vento Vocês estão vendo que até, tipo O varal tá balançando As roupas ali também tá balançando E eu vou deixar ela gravando A dilção tá aqui em cima É... E a gente vai dormir, mano Como eu falei pra vocês Eu vou deixar a câmera gravando Tipo, a noite inteira Beleza? Pra vocês verem Pra mim, tipo Na hora de editar também Tipo, ver se vai acontecer Alguma coisa do tipo Beleza? Se vocês voltarem Qualquer coisa Qualquer coisa Tipo, de estranho Tirem print da tela Beleza? E mandem aí no meu e-mail Que tá na descrição Aí, ou vocês entram no meu Instagram Lá que tem meu e-mail também E vocês podem mandar o print Da tela Pra a gente analisar certinho E depois Dependendo da quantidade de prints A gente analisar Eu até analiso com a Dilson Com o Italo Lá na casa dele Pra ver, tipo Se a gente consegue realmente ver O que vocês estão vendo E deixem, tipo No e-mail Alguma coisa assim Do tipo Nos comentários Vocês estão vendo isso Enfim Eu vou engolir um cigarro Aqui Vou descer Dá licença Tá bizarro Vocês estão vendo Enfim O bagulho tá descendo Eu tô descendo fora Fica tu com esse cão ali Isso é louco, mano Isso é O bagulho tá descendo Se eu dormir também Óbvio E enfim Basicamente é isso E até daqui a pouco Falou Eu vou tocar nessa boneca Pra deixar ela mais aqui em cima Pra ver, tipo Se não foi realmente o vento Beleza? Eu vou deixar ela aqui Certinho Mano Essa boneca é bizarra Mas enfim Vocês estão vendo Que é o vento Óbvio O adição desceu Não tem nada Então, tipo Ela não desce sozinha Beleza? Então Mano Na moral Vamos ver o que vai acontecer Beleza? Valeu Falou E é nóis Ó, tá ventando muito, mano Ventando muito mesmo Então Falou Ai Não tem nada 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.